Diminuição de cintura, perda de gordura abdominal, barriga lisa, atire a primeira pedra quem nunca pensou em ser desse tipo? Todos já devemos ter sonhado um dia. Mas quem pode se orgulhar de ter a fórmula mágica? A região abdominal é uma parte da estrutura corporal que varia de pessoa para pessoa, por isso precisamos entender como funciona o nosso metabolismo para poder nos cuidar para alcançar os objetivos desejados. Em geral, a perda de gordura da barriga pode variar dependendo da dieta e da atividade física. Mas, em média, com uma dieta equilibrada e atividade física regular, é provável que você perca barriga em cerca de 2 a 3 meses. É importante lembrar que cada parte do corpo é única e os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, perder gordura da barriga não deve ser o único objetivo, mas sim um estilo de vida saudável e equilibrado. Hoje, os brasileiros estão se voltando para alternativas. Muito para perder peso. O estudo citado acima também constatou que pelo menos metade da população brasileira busca perder peso, sendo que 76% deles fazem mudanças na alimentação. Dados que fazem pensar na saúde e na aptidão física dos brasileiros. Mas o que você pode fazer para controlar o ganho de peso abdominal? A nossa anatomia está desenhada de tal forma que é possível uma veloz perda de gordura, mas para isso é necessário fazer empenhos inteligentes, porque o que funciona para uma pessoa não funciona necessariamente para a outra, e nada se consegue numa noite. Mas com motivação, quanto tempo leva para ficar com a barriga lisa? É isso que estamos tentando entender neste vídeo. Reduzindo a gordura da barriga sem fazer exercícios. Reduzir a barriga geralmente exige um pouco de esforço. Para conseguir isso, vamos começar com uma regra relativamente simples. Determinação e aplicação sustentadas e de longo prazo resultam em melhores chances de perder peso e nunca mais recuperá-lo. Uma teoria simples que basicamente faz sentido, mas nem sempre é fácil de seguir. Pense bem, se você faz exercícios abdominais durante 20 minutos todas as manhãs, mas no mesmo dia come duas barras de chocolate e se bebe uma taça de vinho tinto todas as noites os resultados não serão convincentes, muito menos velozes. Embora seja provável que haja associação entre esporte e nutrição, muitas pessoas não trespassam dos momentos de alegria na sala de esportes, fazem exercícios ou simplesmente não trespassam do tempo fazer. Aqui se aplica o princípio da motivação. Antes de tudo, você precisa definir uma meta, tempo, peso, medidas, ou seja, uma meta que deseja alcançar. Se você realmente deseja eliminar essa gordura e está decidido a batalhar por uma barriga lisa, provavelmente encontrará tempo para praticar algum esporte, seja com ou sem personal trainer, em casa ou na academia. No entanto, energia e tempo são duas coisas que valem seu peso em oiro para quem tem agendas lotadas. Entre o trabalho e a vida pessoal, no final das contas o que muita gente quer é apenas deitar na cama e cochilar. Se por este seu caso, então é principalmente na sua alimentação que você precisa se concentrar, priorizando uma alimentação adequada, retirando alimentos com alto teor calórico das refeições além de reduzir um pouco a ingestão de calorias para que fique menor do que trespassam todos os dias dia. Agora requer concentração e paciência, pois levará vários meses para incinerar a gordura indesejada. Na verdade, para muitos, a solução mais eficaz é aumentar o gasto calórico através de atividades sem ter que reduzir tanto a ingestão de calorias, e é mais provável que alcancem o objetivo final mais rapidamente. No entanto, simplesmente cortar calorias é uma técnica preferida por algumas pessoas, embora sempre demore mais para suprimir gorduras indesejadas. De qualquer forma, se o seu objetivo não é ter aqueles abdominais, mas simplesmente perder gordura abdominal, você pode pensar que tudo pode ser feito por etapas, graças ao que você coloca no prato. Mas saber que você só notará o resultado depois de alguns meses. Perder gordura da barriga fazendo exercícios Longe da fome química ou do anseio por comida, é possível perder gordura da barriga em questão de semana se você estiver motivado o suficiente para fazer exercícios. Essa motivação deve incluir exercícios regulares baseados em pranchas, cardio ou repetições abdominais. Depende da pessoa e do seu tipo de corpo. Acompanhando aulas particulares de esportes, com professores particulares do superprof por exemplo, você utilizará seus empenhos, pois poderá ser orientado individualmente por um profissional experiente. Os mesmos especialistas possuem conhecimentos e métodos teóricos e práticos para orientá-lo em direção aos seus objetivos pessoais. Por exemplo, em vez de cometer suicídio passeando de bicicleta ergométrica, os profissionais podem realizar exercícios direcionados, como exercícios abdominais oblíquos. É também um guia e um ótimo suporte que você pode contratar de vez em quando para tirar todas as suas dúvidas. E sim, reduzir o tamanho da cintura é um esforço de longo prazo. Não adianta se olhar no espelho depois de dois dias de treino para ver se a barriga encolheu. O corpo armazena gordura e só consegue removê-la depois de alguns dias. Para se ter uma ideia de um horário específico, e partindo do pressuposto de que o esporte está relacionado a uma alimentação balanceada, se fizermos um treino de tábua de 15 minutos com 30 minutos de ciclismo, obteremos o seguinte resultado de acordo com sua frequência. As pessoas, uma vez por semana, vários meses para reduzir a barriga duas vezes por semana, alguns meses. Três vezes por semana, várias semanas. Quatro vezes por semana, algumas semanas. Com essa ilustração entendemos imediatamente como as coisas funcionam. Mais dedicação no processo significa que o objetivo é alcançado mais rapidamente. Depois de começar a malhar, tudo o que você precisa fazer é provar a si mesmo que pode continuar no ritmo definido. Bata e perca a barriga Talvez você não tenha imaginado nisso, mas muitos de nós reclamamos de ter uma barriga protuberante, ou de não ter uma barriga lisa, mesmo que não tenha uma massa obesa saliente. Pode ser apenas um inchaço e você não percebe. Esse inchaço geralmente se deve a hábitos alimentares ricos em fibras, açúcar ou gordura, que podem tornar o metabolismo mais suscetível. Preste mais atenção à sua alimentação para ver se realmente vale a pena prestar mais atenção ao seu trânsito intestinal. Através de alguns gestos simples é possível ficar com a barriga menos inchada depois de alguns dias, ou até mesmo depois de algumas horas. Esses gestos diários incluem Mastigar bem os alimentos para facilitar a digestão e a movimentação em geral, Almoçar corretamente adotando uma alimentação saudável e balanceada Jantar cedo para permitir que os alimentos sejam digeridos com calma, sem permanecer na horizontal Evitar frutas na sobremesa favorecendo a digestão fora das refeições Seus nutrientes são mais difíceis de assimilar com outros alimentos, exceto abacaxi Evite o consumo excessivo de lacticínios e vegetais fermentados, pois são mais difíceis de Digerir Deixe os vegetais em água uma noite antes de consumi-los, para torná-los mais digeríveis. Com pequenos gestos como estes, você perceberá que perder gordura da barriga significa simplesmente mudar seus hábitos alimentares. Como dissemos no início do artigo, pelo menos metade da população brasileira deseja perder peso, sendo que 76% mudam a alimentação para atingir esse objetivo. Escute o seu corpo para se livrar da gordura da barriga. Relacionado com tudo o que foi dito acima, ouvir o seu corpo é talvez o melhor conselho para quem quer saber quanto tempo leva para perder gordura da barriga e sim, obviamente é impossível definir um prazo real para quando você recuperará a magreza anterior, já que não existem dois metabolismos iguais. Coas são diferentes. Tudo pode acontecer mais ou menos rápido dependendo das suas aspirações, objetivos, paciência, ritmo de vida e até do seu orçamento. O nosso corpo é o nosso único aliado, desde o nascimento até ao fim da vida por isso é importante fazer dele um companheiro que respeitemos. Então, se você quer uma barriga lisa, seja gentil com seu corpo. Paciente gentil e preste atenção aos sinais. Fazendo exercícios e seguindo uma dieta saudável e balanceada. Em questão de semanas você pode dizer adeus às pequenas gorduras superficiais. Isso pode te perturbar. Sem se culpar, você é o único juiz e não precisa trespassar semanas doente ou mesmo arriscando problemas de saúde para perder alguns quilos a mais. Estabeleça uma meta maior, por exemplo, um ano, e fique feliz se alcançá-la antes. Você já deve ter percebido, não existe um momento ideal para reduzir a barriga pois cada pessoa é diferente. Porém, se cumprir todos os critérios básicos, como uma alimentação variada e exercício físico frequente, então alguns meses deverão ser suficientes para atingir os seus objetivos. Nós acreditamos em você. E você?